Galo, Galo Quarta-feira de treino em período integral na cidade do Galo Trabalho técnico pela manhã e um coletivo à tarde O zagueiro Rafael Marques foi poupado e Luiz Eduardo treinou como titular Felipe Souto participou da atividade na vaga de Pierre, suspenso pelo terceiro cartão amarelo Na frente, Guilherme ao lado de André O gol marcado no clássico contra o América só dá mais motivação ao jogador Eu vinha com muito respeito ao treinador, aos companheiros trabalhando Isso aumenta ainda mais a certeza que o que eu vinha fazendo é o certo E vou procurar com mais humildade, com os pés no chão, manter o trabalho E estar sempre por ali para ajudar a equipe e beliscar, quem sabe, essa vaga O Meia Lancini destaca a força do elenco O Cuca, no treinamento de hoje, optou por essa formação Uma formação onde o Atlético ganha duas referências na frente Anteriormente a gente tinha somente o André Com a chegada do Escudeiro, com a minha e do próprio Berola, que jogou na última partida Agora, colocando o Guilherme, a gente tem mais essa referência na frente Então, o Cuca tem tantas variedades O Cuca tem tantas opções para colocar ali E hoje ele optou por essa Vamos aguardar o resto da semana que ele tem na cabeça Para poder montar o time diante da equipe nacional Para que a gente possa manter esse 100% aí E para ser essa vitória Galô, galô